Oi, eu sou o Gustavo Cunha e é oficial! Segundo The Hollywood Reporter, Jared Leto vai voltar a viver o palhaço do crime, o Coringa, aparecendo como uma participação especial na versão do Zack Snyder de Liga da Justiça, que chega ao HBO Max no ano que vem no formato de série com quatro capítulos. Isso foi uma surpresa para todos os fãs, porque apesar de saber que havia muito material contando pequenos arcos paralelos dos personagens durante o filme, nós nunca ficamos sabendo de nenhuma participação do Coringa em Liga da Justiça do Zack Snyder, pelo menos não no primeiro filme que o diretor tinha em mente. Ou seja, gafanhoto, isso pode significar que os caras estão colocando material adicional na história, coisas que não estavam na versão original do Zack Snyder de anos atrás, e isso é um ótimo sinal. O que acontece é que quando o Snyder Cut foi confirmado para a HBO Max oficialmente lá em maio, uma das grandes questões que ficaram no ar foi se haveria refilmagens, uma vez que já tinha sido dito mais de uma vez que a versão do diretor, do Zack Snyder, era enorme e já tinha sido toda filmada antes do Joss Whedon assumir, e faltavam apenas os efeitos especiais e a pós-produção. Ou seja, tava tudo pronto, cara, e a versão original com a visão do Zack Snyder só não foi para o cinema no final das contas por conta da intromissão do Geoff Jones e do John Berg, que sabotaram completamente o projeto para tentar deixar o filme com uma abordagem mais Marvel, retalharam completamente a história e deu no que deu. Porém, logo depois do DC FanDome, nós todos descobrimos que o projeto agora seria uma série em quatro episódios de uma hora de duração cada um. E por mais que o Zack Snyder seja um diretor que filma muito material, cara, muito mais do que ele consegue usar nos filmes no final das contas, uma produção como essa, com um total de quatro horas de duração, provavelmente iria precisar de refilmagens. E é isso que tá acontecendo no final das contas. Vários atores estão voltando para filmar cenas adicionais, como o Henry Cavill e o Ben Affleck, mas no caso do Jared Leto, cara, ele não tá voltando para filmar cenas adicionais, porque ele nunca teve nenhuma cena em Liga da Justiça. Esse seria um arco totalmente novo dentro do filme, e nós poderíamos finalmente ver o Batman do Ben Affleck, o Batfleck, numa luta franca e aberta contra o palhaço do crime de Gotham. Imagina isso, cara! Nós tivemos apenas uma pequena amostra do que uma briga assim poderia ter sido naquela cena de flashback do início do Esquadrão Suicida, mas o Batman e o Coringa mal se enfrentaram ali naquela cena, né? Infelizmente, se nós pegássemos todos os Coringas da TV e do cinema e fizéssemos um concurso de popularidade, é muito provável que a versão do Jared Leto ficasse em último lugar. É claro que o ator tem um talento absurdo, e se você não acredita em mim, assista o Clube de Compras Dallas, que você vai entender do que eu tô falando. O grande lance é que todo o arco dele em Esquadrão Suicida foi picotado, como o próprio ator falou, né? Ele deu várias entrevistas dizendo que 80% das coisas que ele filmou não foram para a tela. Mas a grande questão a respeito dessa versão do Coringa dele é que, pelo menos pra mim, não importa o quanto de tempo ele teve, o Coringa simplesmente não funcionou, cara. Eu volto a dizer, isso é apenas a minha opinião, certo? Mas mesmo que ele tivesse muito mais cenas, eu não sei se ele teria funcionado mesmo assim. Isso não é culpa do ator, mas sim do diretor, o David Ayer, que parece ter deixado o Jared Leto muito solto o tempo todo, né? Às vezes o papel do diretor é justamente conter um pouco o ator, guiar o ator, pra que ele não fique caricato demais, pra que ele não fique over em relação ao resto do filme. E foi justamente isso que o David Ayer não fez. Então eu não sei se faria alguma diferença mais cenas do Coringa em Esquadrão Suicida. Porém, agora nós temos um novo diretor pra esse personagem, e esse diretor costuma ser bem preciso na visão que ele tem pra história e pros personagens, né? Mesmo que você não goste de Zack Snyder como diretor, cara, você tem que admitir que ele conduz a narrativa ali com mão de ferro, né? Nada destoa do todo. Pode ser que ele traga o Coringa do Jared Leto pra uma interpretação um pouco menos caricata, e isso seria uma forma de finalmente redimir o personagem. Se você já assistiu Cobra Kai, da Netflix, você sabe que até mesmo os personagens que a gente mais odeia podem acabar se redimindo e se transformando nos personagens que a gente mais adora dentro de uma franquia, né? Mas enfim, de certa forma, essa chegada do Coringa já tinha até sido anunciada, né? Se você se lembra, durante aquele teaser que o Zack Snyder exibiu no DC Fandom, naquela imagem que nós vimos na Sala da Justiça Soterrada, vários artefatos relacionados aos heróis apareciam também, né? Como o escudo da Mulher Maravilha, uma lança atlantiana encravada numa pedra. Porém, com certeza o objeto que despertou mais curiosidade foi uma carta de baralho com a imagem de um Coringa estilizado sendo levada pelo vento. E eu vou confessar pra você, cara, que eu achei que aquilo fosse apenas um fanservice e nem no meus sonhos mais loucos eu imaginei que os caras iam realmente trazer o Coringa de volta e colocar ele justamente no filme da Liga da Justiça. Isso é uma coisa muito inusitada. É claro que todos nós imaginávamos que na visão original do Zack Snyder, lá de muito tempo atrás, quando o plano ainda era fazer dois filmes contando a mesma história, no segundo filme, quando as tropas do Darkseid finalmente vencessem a batalha contra os heróis e dessem início àquele futuro apocalíptico que nós temos no pesadelo do Bruce Wayne em Batman vs Superman, alguns criminosos como o próprio Coringa poderiam colocar a sua gangue à disposição dos invasores pra ajudar a reprimir qualquer tipo de movimento de resistência. Isso com certeza poderia aparecer no segundo filme, seria totalmente excelente, mas agora parece que o palhaço do crime vai ganhar a oportunidade de aparecer na primeira parte desse projeto, que talvez esteja até mesmo englobando alguns elementos do que o diretor pretendia mostrar no segundo filme. No teaser que o Zack Snyder mostrou durante o DC Fandome, também apareceu uma imagem do Flash que sugere que talvez ele encontre uma forma de usar a força de aceleração pra viajar no tempo, quem sabe até mesmo pro futuro. E se isso realmente acontecer, pode ser que nós vejamos essa versão distópica do futuro no qual as tropas do Darkseid conquistaram a terra e usam pessoas como o Coringa pra manter o controle por aqui. Imagina, velho, se o Flash chega no futuro e descobre que o que anteriormente era Gotham City agora se tornou uma espécie de feudo comandado pelo Coringa, um novo barão, um novo mandatário dessas terras encarregado de manter a ordem sob autoridade direta de Apokolips. Eu, aliás, já fiz o vídeo inteiro só contando aqui qual era a história desse projeto que ia se dividir em dois filmes, né, de Liga da Justiça e que nunca chegou a ver a luz do dia, infelizmente. Zack Snyder contou durante uma palestra quais eram os planos dele e, velho, teria sido fantástico. Eu vou deixar esse vídeo nas telas finais pra você assistir depois, certo? Aliás, cara, todo esse fenômeno do Snyder Cut é uma coisa totalmente nova pra Hollywood, né? E parece que a Warner Brothers finalmente tá dando corda pro projeto, pra ver no que vai dar no final das contas. Nós todos sabemos que o resultado, e como resultado eu me refiro ao número de assinaturas que a HBO Max vai ganhar por conta dessa série em quatro episódios, pode levar até mesmo à criação do Snyder-verso, com todos esses personagens seguindo as suas aventuras em outras séries desse serviço de streaming da Warner, enquanto que o universo estendido do cinema segue por outro caminho, né, como nós já dissemos em vários outros vídeos, com filmes explorando universos mais fechados na mitologia dos seus próprios personagens. Pra Warner Brothers isso seria um baita negócio, porque eles passariam a ganhar em duas frentes, né? Tendo dois Batmans diferentes, o Battingson e o Batfleck, cada um numa plataforma diferente, arrecadando o nosso suado escasso dinheirinho. E pra AT&T, que é a dona da Warner Brothers e manda na barca, ter um projeto de sucesso no streaming é fundamental pra continuar na sua luta de foice, essa luta sangrenta e em glória contra Disney Plus e outras plataformas de streaming. E é justamente por isso, e não porque eles são gente fina, elegante e sincera, que eles estão dando tanto apoio pro Snyder Cut, a versão original do Zack Snyder. Sendo assim, se o Zack Snyder diz que precisa do Jared Leto pra inserir cenas do Coringa na história, então bora lá chamar o Jared Leto e filmar algumas cenas pra inserir no projeto. A Warner vai dar carta branca e fazer tudo o que for necessário pra que o diretor complete a sua visão, né, pra o que ele achava que deveria ter sido a Liga da Justiça desde o começo, muito mais até do que eles estavam dispostos a fazer quando o projeto começou anos atrás. Porque eles sabem que essa abordagem totalmente nova pra eles, né, de dar pros fãs exatamente o que os fãs estão pedindo, pode se transformar em uma mina de ouro. Quem poderia imaginar, né? Além do Coringa, quem também tá voltando é a Amber Heard, aquela gatona pra filmar cenas adicionais da Mira. Isso é uma coisa muito interessante, cara, porque com todo esse drama envolvendo o casamento dela com Johnny Depp, com ameaças de morte, processos na justiça e muito ódio sendo destilado por ambas as partes, é bem pouco usual que os caras tragam a personagem da Amber Heard, né, pra ter mais destaque ainda nesse momento. Normalmente quando o ator se envolve em muita controvérsia atrás das câmeras, os estúdios tendem a deixar eles em menos evidência, né, de molho ali, o que eles, aliás, fizeram com Johnny Depp, que teve uma participação reduzidíssima em Animais Fantásticos e Onde Habitam. Eu sei que você tá pensando, cara, o Ezra Miller, por exemplo, apareceu agredindo uma fã num vídeo e o filme dele não foi cancelado. No caso dele, especificamente, o que tá em jogo é uma franquia inteira, né, a franquia do Flash, que, aliás, não tá sendo tratado com o menor respeito pelo estúdio. Mesmo assim, cancelar o filme do Flash a essa altura significaria perder muito, muito, muito dinheiro. E eu e você sabemos que nem o estúdio jamais vai fazer isso, cara, mesmo que seja a coisa certa a se fazer em vista do que aconteceu. O que eu acho que pode estar acontecendo, no caso da Amber Heard, é que a Warner Brothers pode estar se preparando pra colocar a personagem dela na geladeira até que as coisas se acalmem. E esse processo pode começar na versão do Zack Snyder de Liga da Justiça. Alguns boatos que circulam pela internet dão conta de que Aquaman 2 pode ter a introdução de uma nova personagem feminina, que seria um novo par romântico pro Arthur Curry. Não se surpreenda, portanto, se você ouvir essa notícia, gafanhoto, porque isso seria a Warner Brothers colocando a Amber Heard na geladeira por causa dos maus modos dela na vida real. E é claro que, no caso disso acontecer, nós podemos ter uma participação especial da queridíssima Delphine, que já foi par romântico do Aquaman nos quadrinhos, aparecendo, quem sabe, durante esses quatro capítulos do Snyder Cut na HBO Max, pra que o público já esteja familiarizado com ela quando chegar o próximo Aquaman. Cara, antes de adiante, eu só queria dizer que se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, cara, pensa em se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo esse tipo de vídeo. Ia ser um grande prazer pra mim ter você como parte da família a partir de agora. E pra se inscrever é uma barbada, né cara? É só clicar aqui embaixo no botãozinho e tá morta a cobra. E se você quiser ser avisado também, sem atraso, sempre que sair vídeo por aqui, eu tô avisando todo mundo lá no Instagram, nos stories, porque eu desisti de confiar no sininho sem vergonha do YouTube, então se você quiser me adicionar no Instagram pra ser avisado também, assim que sair um vídeo aqui no canal, meu perfil tá aqui em cima, em algum lugar pra você me adicionar, certo? Muito bem, voltando. O grande lance é que agora o Zack Snyder tem quatro episódios pra contar uma história da Liga da Justiça e precisa garantir que cada um desses episódios prenda o público de uma forma especial. É claro que uma das maneiras de fazer isso é ampliando as participações de personagens que tiveram pouco tempo de tela na versão do cinema, como a Mira, ou adicionando personagens que nem estavam programados pra aparecer, como é o caso do Coringa. E assim os caras conseguem fazer um gancho, deixar o público interessado e na expectativa pro próximo episódio da próxima semana. Isso significa que uma boa parte de um desses episódios poderia mostrar uma caçada entre o Coringa e o Batman, enquanto o morcego vai ao mesmo tempo tentando reunir um grupo de super-seres pra enfrentar a grande ameaça que ele sabe que tá por vir. Isso seria um gancho bom pra você, cara. No final desse primeiro episódio do Snyder Cut, além de todos os problemas que ele tá enfrentando no momento, rastreando os parademônios que estão aparecendo por toda a parte, na última cena desse primeiro episódio, o Coringa do Jared Leto aparece ameaçando o povo de Gotham uma vez mais e obrigando o morcego a sair durante uma noite de tempestade pra colocar ordem uma vez mais nessa bagaça. Pode ser, inclusive, que essas novas imagens envolvendo o Batman e o Coringa possam trazer alguma explicação sobre o contexto no qual o Robin, cujo uniforme aparece pichado ali na Batcaverna, foi morto. Talvez ao invés de uma luta acontecendo agora, no presente, alguma menção ao Coringa seja feita e o Bruce reviva um flashback à batalha que levou o menino prodígio a ser cruelmente assassinado pelo palhaço do crime. Isso, aliás, seria outra coisa totalmente nova pra essa versão da HBO Max, né? Porque o projeto original do Zack Snyder pra Liga da Justiça do Cinema não envolvia, em momento algum, mostrar o combate que levou à morte do Robin, e agora parece que isso vai acontecer. Imagina ter a oportunidade de assistir a essa sequência acontecendo, velho, no conforto do seu lar, cara, esborrachado ali no seu sofá. Mas a conclusão desse embate épico você só vai poder conferir no próximo episódio de Liga da Justiça do Snyder Cut. Eu não sei você, mas isso seria suficiente pra me manter falando sobre esses acontecimentos durante uma semana inteira, cara, e é justamente isso que a Warner Brothers quer. Na verdade, cara, muitos outros projetos talvez estejam em pausa apenas esperando os resultados da audiência da Liga da Justiça do Zack Snyder na HBO Max pra serem colocados em prática ou não. E um desses projetos poderia ser muito bem o novo filme ou uma nova série nesses mesmos moldes, né? Com quatro capítulos, com produção caprichada do Superman. Nós todos já ouvimos boatos de que o J.J. Abrams estaria interessado na franquia do Superman, mas teria algumas dúvidas quanto à volta do Henry Cavill ao papel. Particularmente, eu não sei que dúvidas ele poderia ter quanto a isso, né, cara? Não existe nenhum ator no mundo que poderia ser melhor pra interpretar o Clark Kent do que o Henry Cavill. Sim, eu sou um fanboy, me julgue. Enfim, pode ser que o projeto de um novo filme ou série do Superman esteja apenas esperando os resultados do Snyder Cut pra que os caras batam o martelo ou não. Assim como a própria continuação da história, né? Com um outro filme da Liga da Justiça mostrando a chegada do Darkseid e a tomada da Terra. Mas, cara, isso não interessa. O que interessa é o que você acha de tudo isso, cara. Você acredita que essa volta do Jared Leto ao papel do Coringa no filme da Liga da Justiça pode ser a redenção do personagem? Ou você acha que não tem jeito mesmo? E o melhor seria esquecer que um dia o Jared Leto interpretou o palhaço do crime no cinema. Dê seus comentários aqui embaixo pra todo mundo ficar sabendo. E eu também queria aproveitar a oportunidade pra agradecer todo mundo que me marcou lá no Instagram nessa notícia do Jared Leto chegando em Liga da Justiça. É graça a você que esse vídeo saiu hoje, cara. Muito obrigado do fundo do coração. Não esquece de sempre me marcar quando você achar uma notícia assim porque você, gafanhoto, é parte da rede. A nossa rede de informações lá do Instagram que tá sempre em busca de novos fatos, novas evidências pra comprovar as nossas teorias ou criar ainda mais especulações. E eu vou deixar aqueles outros dois vídeos que eu já citei aqui pra você seguir maratonando no canal e ficar por dentro de todo esse assunto, certo? Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!